Essa é a primeira parte de uma minissérie sobre kombucha. Eu vou te ensinar a respeito dos benefícios dessa bebida probiótica deliciosa. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Palio Menu! Hoje nós vamos falar da kombucha por aqui. Você conhece? Já ouviu falar? E eu vou te contar tudo que eu sei a respeito dessa bebida probiótica, que é fantástica para a nossa saúde. Mas antes de começar, eu já vou pedir para você dar um gostei aqui embaixo para mim, para ajudar a divulgar aqui o canal. Quero te lembrar para você se inscrever aqui se você ainda não for inscrito, faça parte da nossa família. Aqui a gente tem vídeos semanais de receitas deliciosas, baseadas em comida de verdade, tudo natural, saudável, feito em casa, seja para você emagrecer ou para você ter um estilo de alimentação mais saudável. Então agora vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre a kombucha. Mas o que é kombucha, Karine? A kombucha ou o kombucha é uma bebida probiótica. Ela é consumida na China há milênios e é ótima para regenerar a microbiota intestinal. Basicamente ela é um chá fermentado probiótico, que é obtido através da fermentação de um chá que seja rico em cafeína, pode ser o chá verde ou o chá preto. E esse chá a gente mistura açúcar. E tudo isso vai ser fermentado pela SCOBY, que é uma colônia de micro-organismos, né? Que são benéficos para a nossa flora intestinal. E a gente pode dizer então que SCOBY é um acrônimo para uma palavra em inglês que significa Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ou em português, uma cultura simbiótica de bactérias e levaduras. E a SCOBY também é chamada de panqueca em alguns lugares, né? E ela tem esse aspecto assim meio gelatinoso, né? Era assim uma água viva, uma mãe d'água. Entre os benefícios do consumo da kombucha, a gente pode citar a melhora da digestão, né? E da função imunológica, porque a kombucha é um probiótico. Eu já falei de probióticos aqui no canal, né? Eu vou deixar aqui do lado da tela, no card, um vídeo para vocês verem que eu ensino a fazer o kefir, tanto de água quanto de leite, também faz muito bem para a nossa flora intestinal. Então vai lá dar uma olhadinha que vale super a pena. Os probióticos, eles são responsáveis por repovoar o nosso intestino, né? Com bactérias do bem, que são benéficas para a nossa saúde. E imensa a nossa pandemia aí. Eu acho que é bem interessante você buscar formas para fortalecer a sua imunidade, não é mesmo? A kombucha, ela ainda é rica em vitamina C, K, vitaminas do complexo B. Ela é antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, ela equilibra o pH do nosso sangue. E na kombucha é encontrado glucosaminas, que são monossacarídeos que tem como principal função a estimulação de células formadoras de cartilagem no nosso corpo, reduzindo assim o processo degenerativo das cartilagens. Então a gente pode dizer que a kombucha, ela prevê dores articulares, né? E consegue preservar as articulações do nosso corpo. Ah, que legal! E como que eu tomo kombucha? Então como eu falei, né gente, o sabor dela é muito gostoso, né? Você vai depender aí a querer tomar como se houvesse amanhã, né? Toma bastante. Mas não é muito legal. Porque mesmo sendo bactérias do bem e tudo mais, né? Tem sim restrições, né? Fica considerado saudável, né? Que você pode tomar em excesso, achar que não vai te fazer mal. Então acho que um copo de 150, 200 ml por dia, ele é mais do que suficiente para que você consiga se beneficiar, né? De todos os benefícios da kombucha. E todo mundo pode tomar? Não. O consumo da kombucha não é indicado, né? Para grávidas, nutrizes, pessoas que estão passando talvez por um tratamento aí contra o câncer, né? Que se encontram com um sistema imunológico mais debilitado. Não é interessante sem orientação do teu médico. Porque, novamente, né? Mesmo sendo micro-organismos que são do bem em organismos que já estão debilitados, pode ser que eles façam mal sim, sabe gente? Então, não é indicado. Tem que ser com orientação médica. E o mesmo vai valer para crianças menores de 2 anos, né? Também tem que ser com orientação médica, orientação da pediatra. E aí, gostou? Ficou com alguma dúvida a respeito da kombucha? Comenta aqui embaixo para mim. Eu sempre respondo todas as dúvidas, todas as perguntas, se eu souber, é claro. E você, já conhecia a kombucha? Já prepara aí na sua casa? Me conta então aqui embaixo também como é que você prepara, né? Como é que você faz a sua? Como você saboriza? Se você tiver algum conselho para dividir comigo a respeito da kombucha, eu também vou ficar super feliz. E se você faz doação aí de probiáticos na sua cidade, comenta aqui embaixo também para o pessoal saber, né? De repente você consegue doar e ajudar mais pessoas. Bom, hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. No próximo episódio eu vou te ensinar a preparar o chá que vai ser fermentado pela escova e restaurado no kombucha. Então não deixe de acompanhar essa minissérie. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.